A presidência, nos temos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O Fis da senhora Vânia Silveira de Pá do Cardoso, superintendente ferroviária, publicado no Diário Legislativo, em 13 de fevereiro de 2020, informando que, em atenção, a solicitação encaminhada por esta comissão, que trata da inclusão no Plano de Estratégia Ferroviária de Estudos e Veabilidade da Implantação do Trem de Passageiros, no trecho Belo Horizonte, com Sereira Lafayette, passando pelo ramal do Paropeba e entre as estações do Barreiro e Eldorado, comunica que a referida solicitação foi encaminhada à Associação Nacional de Transportadores Ferroviários, a instituição responsável pela contratação dos estudos e elaboração do Plano Estratégia Ferroviária de Minas Gerais para análise e avaliação. Fis o senhor Ivan Furlan Falcone, gerente do projeto do Ministério da Infraestrutura, publicado no Diário Legislativo, em 13 de fevereiro de 2020, em resposta aos requerimentos números 4.263 e 4.264 de 2019, em que solicita informações sobre a possibilidade de expansão de linha férrea de Vitória a Itaobim e sobre a existência de um plano de extensão das ferrovias, em resposta, comunica que os empreendimentos não constam do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, ou do Programa D-Mais, ou qualquer outro programa de fomento do governo federal. Não está incluído na Lei Orçamentária Anual, LOA 2020, não foi solicitado no Plano Plurianual 2020-2023, PPA 2020-2023. Dessa forma, de maneira contributiva e visando ao prosseguimento do feito, e dentro das limitações legais ao qual a autarquia é submetida, sugere que a Assembleia providencie, junto aos deputados federais, a inscrição dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental e dos projetos básicos e executivos na LOA 2020, por meio de emendas ou em próximos exercícios financeiros, de modo a propiciar a elaboração desses estudos e projetos por meio do DENIT. Solicito ao professor Gustavo que faça esse procedimento para que, em forma de requerimento, encaminhemos a bancada federal de Minas Gerais para que tome esses procedimentos. Prestando informações relativas ao requerimento número 4.263-2019 da Comissão Tributada Proferro Vias Mineiras. Solicito ao Márcio que encaminhe cópia das correspondências à deputada Marília Campos, aos deputados presentes. A deputada e o Roberto também, todos já assinados? Pede que eles assinem, por favor. Passa a terceira fase do Ordem do DIC, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos. Queria convidar ao relator, ao deputado Amarília Campos, ao deputado Coronel Henrique. Amanhã, às 10 horas, estaremos na Vale, lá na Prós da Mina de Águas Claras. E eles vão estar apresentando e discutindo com a comissão e com outros atores a respeito do trem de passageiros turístico do Belvedere ao Inhotim, os estudos feitos pela CISFER e também o trem de passageiros da estação central até Brumadinho. Então, convidados a todas as 10 horas da manhã. E dia 12, teremos aqui o doutor Jairo Cordeiro, diretor de fiscalização ferroviária do Tribunal de Contas da União. O doutor Jairo vem trazer para essa comissão já o relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da União em relação à antecipação da renovação da concessão ferroviária. E a última informação que nós obtivemos é que tem cinco diligências feitas à NTT e à Vale que não estão respondidas ainda. Então, é uma situação que nos dá oportunidade de encaminharmos mais questões. É bom, inclusive, que nós façamos uma avaliação e encaminhemos, no dia dessa audiência, ao doutor Jairo para que ele inclua no relatório outras solicitações à Vale. Passo a fazer a leitura, então, dos requerimentos para a votação. Eles estão assinados pela deputada Marília Campos, deputado Roberto Andrade, deputado Coronel Henrique, deputado João Leite, para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedir de providência para inclusão no plano de estratégia ferroviária a análise de viabilidade e extensão do trecho ferroviário ligando o município de Itaubim ao município de Vitória, no Espírito Santo. Seja encaminhado também ao Ministério Público Federal, Procuradoria da República de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de providência para a dilação do prazo para a implementação das medidas constantes na Recomendação 25 de 2019, elaborada por aquele órgão. Tal requerimento se justifica considerando que os estudos contratados pela Vale sobre o trem Brumadinho, em Belo Horizonte, objeto daquele documento, não ficaram prontos a tempo da implementação das recomendações. Também seja encaminhado aos deputados e senadores de Minas Gerais no Congresso Nacional cópia da correspondência do Ministério da Infraestrutura destinada a essa comissão que sugere a inclusão de emendas ao orçamento para o custeio de estudos de viabilidade técnica e econômica ambiental e de projetos básicos e executivos para a extensão do trecho ferroviário ligando o município de Itaubim, em Minas Gerais, ao município de Vitória, no Espírito Santo. Então, o nosso professor Gustavo já tinha, junto com o Márcio, já elaborado esse requerimento que eu fiz solicitação. Seja realizada visita à sede da empresa Vale no município de Nova Lima para discutir, juntamente, a sociedade civil e a consultoria CISFER, os projetos de trem turístico e passageiros ligando Belo Horizonte e Abrumadinho, em votação os requerimentos, cada um por sua vez. A deputada Marília Campos, deputado Coronel Henrique, deputado Roberto Andrade, são autores desses requerimentos, estão de acordo, e se estão de acordo, permaneçam como se encontram, eu também estou de acordo, portanto, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Indago a deputada Marília Campos, se deseja fazer uso da palavra. Deseja fazer uso da palavra, deputada Marília Campos? Não, presidente. O relator, deputado Roberto Andrade. O deputado Coronel Henrique, nosso comandante aqui nessa... Não, senhor presidente. Muito obrigado. Quero agradecer aqui ao Márcio, a assessoria. Está aqui também a Nilza. Nilza nos ajudando. E o professor Gustavo e o Marco. Muito obrigado, Marco. Está aqui nosso chefe William, pessoal da nossa TV Assembleia. Muito obrigado a todos. Está cumprido a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença da parlamentar e dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A intimidade é me falar...